Ah, olha só, cadê o Hulk? Eu não consigo achar ele, eu já procurei em todo canto dessa cidade, mas ele não aparece, também eu ligo no celular dele, ele não atende, olha só, não é assim que começa um namoro, olha só, eu tô muito zangada Pera, tá chamando Ele não atende, eu não acredito, ele deve tá fazendo alguma coisa errada comigo, olha, eu tenho que descobrir, deixa eu ver aqui nesse peco pra ver se eu... Pera, como é? Ah, me era, vai, oh minha aranha, ei, eu preciso da sua ajuda, nossa, inclusive eu adorei a sua moto, combina comigo, né, olha só A minha moto é linda, ô mulher Hulk, mas se você parar de bater nela, né, porque se você ficar batendo na minha moto eu vou ficar chateado por você Ah não, não, mas olha só, eu preciso muito da sua ajuda Pra que você quer a minha ajuda logo agora, hein? Ah, é verdade, você deve tá muito sobrecarregado, né, você salva essa cidade Derrota vilões, mas é coisa simples, sabe, inclusive é sobre o seu melhor amigo, eu acho que ele é seu melhor amigo Meu melhor amigo? O Hulk, ele é meu melhor amigo, mas faz um tempão que ele tá desaparecido na cidade, faz muito tempo que eu não vejo ele Você tem notícias dele por acaso? Ah, eu tô procurando ele faz muito tempo, só que eu não tô conseguindo achar E olha só, você não tá mentindo pra mim, porque é melhor amigo dele não, né? Não, 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 eu tenho que procurar o Hulk Ei, volta aqui, fala a verdade, você sabe onde que ele tá, né? Olha aqui, olha aqui, eu vou bater na sua moto, hein? Não, você não pode bater na minha moto, eu juro que eu não sei onde é que tá o Hulk, eu não sei, eu não sei, eu não sei Me ajuda, volta aqui, ah não, ele foi embora Ai cara, tem que procurar em outros lugares, acho que eu preciso procurar em todo canto dessa cidade Porque eu sei que uma hora ele vai aparecer, ele vai ter que me contar tudo o que ele tá aprontando Porque, olha assim, como é que ele some? Há dias e não me dá uma resposta, eu fico toda preocupada Caramba, agora eu preciso de um carro, deixa eu ver Moço, você viu o Hulk? Moço Ai, eu não vi Hulk não Você, hã? Hulk, meu amor, olha aqui, volta aqui Hulk está fazendo várias coisas aqui na cidade Hulk está chateado Hã? Alguém me seguir? Hum? Pera, eu acho que eu tive uma ótima ideia, eu vou seguir ele pra ver o porquê que ele sumiu por tantos dias Sai do carro, maluco! Hulk saiu dirigindo dessa capota Ai, não! Vou pegar o carro e vou seguir ele Marginal! Hulk saiu daqui, ninguém poder seguir Hulk porque Hulk fazer coisa secreta Ele tá falando que ele fez algo secreto, meu Deus, eu preciso descobrir Será que ele tá me caindo? Eu acho que não, porque ele falou que me ama Pera, hã? Hulk tunar carro na garagem Pra gatinha ficar impressionada com o Hulk, hã? Pera, pera Gatinha, será que ele tá falando de mim? Perfeito Se Hulk não pode descobrir que eu estou traindo ela com uma gatinha da faculdade, hã? Por que? Não! Ai, meu Deus, será que ele me viu? Pera, eu preciso seguir ele, ele tá me traindo Eu não acredito, eu vou me vingar dele, eu vou achar ele E essa tal gatinha, eu vou acabar com os dois Pera Ai, como eu dirijo mal, eu preciso fazer habilitação, né? Olha só, ele tá aqui Deixa eu ligar pra ela Ah, ele tá tirando foto! Olha só, o celular que ele tá no canto Alô? Aham Beleza Tá, tô chegando, gatinha, tô chegando, tô chegando Esconderijo secreto, sim Não, não, não tá me seguindo, não Não Tá, tchau Hã? Hulk chegar no esconderijo secreto para beijar a gatinha Hã? Hã? Então é ali que é o esconderijo secreto daquele zopão Olha só Eu vou aparecer lá E eu vou conseguir isso aqui Ver, pera aí, só um pouquinho Aqui Isso aqui se ele tirar muito minha paciência Eu quero só ver o que ele vai me falar quando eu cantar os dois no flaga Hã? Mas antes, pera aí Hulk tem que conferir para ver se ninguém está seguindo o Hulk Meu Deus, meu Deus, ele vai vir aqui Pronto Parece que não tem ninguém seguindo o Hulk Vou continuar subindo Olha lá, aquele bobão Pera Antes que ele venha aqui Eu vou trollar o carro dele também Porque ele me traiu Me deixou preocupada a semana inteira Isso Uma Duas Três Aham, perfeito Olha só Vai explodir tudo Agora deixa eu subir Ah, olha só Então é aqui que é o esconderijo dele Sobe, sobe, sobe Ah, meu Deus, tá aqui Ah Ninguém por aqui Lá, 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 lá Subindo a escada para encontrar a gatinha Cheguei Pera, pera Agora eu vou subir lá também antes que ele me veja Será que Quem será que ele Quem será que ele está me traindo, hein Faz ideia Aqui, Hulk coletar informações aqui nessa parada Aqui, agora Hulk subir Caraca, é muito alto Acho que ele não vai me ver Quase que Hulk escorregar lá pra baixo Ai, já viu Ele escorrega que ele me vê Sobe, sobe, sobe Já chegou Isso, vamos, vamos, vamos Caraca, por que é tão alto assim? Eu acho que é pra ninguém descobrir, né Será que ela está? Eu estou ouvindo beijinho assim É Ah, não Cadê, cadê? Cadê? Não, minha Trazina Chess Passou por falsa amiga ainda Traíra Olha só Olha, ela querendo beijar ele Traíra, eu não acredito nisso Olha só Olha só Que ódio Deixa eu ficar vendo Mas ela vai me sentir mais raiva Sabe, eu preciso pensar em alguma coisa Espera E se eu explodir os dois? Não, mas Eu acho que eu preciso me vingar dela Porque ela que era minha amiga E sabia que a gente estava namorando E eu preciso acabar com ela primeiro E depois com ele Espera Agora Aqui Ah, se nos traíra Toma, molequina Espera Eu subi aqui Ei, toma O que você está fazendo? Não Isso Cai Eu não acredito Ele pulou junto com ela Aqueles dois Ah, essa foi uma ótima vingança Agora eu quero ver a cara dele Quando ele for lá pegar o carro dele Que vai explodir Eu vou ficar lá pertinho Para ver Vou pegar o meu carro Ah, cheguei no meu carro Finalmente Agora Eu vou poder entrar dentro Dentro dele Aqui Ah, vai, Pupi Esse carro está meio Não está andando Ah, está pegando fogo Por favor, explode Por favor, explode Mete o pé daqui Vai, vai Eu sou muito maneiro com o meu carro Olha o meu carro Olha o meu carro Olha o meu carro Ah, é Seu carro é lindo Seu traíra Muito lindo Meu carro é lindo Maravilhoso Só espera só para ver Como ele é lindo Ele é maravilhoso E você é pobre Não tem um carro como o meu Você é um traíra Traíra é você, mulher Hulk Ah, não Caramba Esse carro não vai explodir nunca Ai, que raiva Olha só Vai explodir Vai explodir Seu carro Seu boboca Não Não vai nada Nessa G G Ah, não vai Ah Vai sim Vai sim Quer ver? Quer ver? Ah, meu Deus Aquele negócio não deu certo Eu preciso dar um jeito nisso Ah Agora sim Aqui Pronto Eu fui traíra Me roubo Vai traíra Vem me trair Vai, vai, vai Vem que tem Não Eu morri Ai